A Previdência Social no Brasil, ela não é deficitária. Nós temos dinheiro suficiente para poder bancar todas as aposentadorias atuais e futuras. O problema é que este golpe do governo atual é para a retirada dos direitos conquistados historicamente e para inchar os cofres, não só dos bancos, mas da Previdência Privada. Por isso, eu sou radicalmente contra a reforma da Previdência Social.